Olá, pessoal! Eu sou a Andresa Goulart e uma das maiores dificuldades, os dores da maquiagem, estão no delineado. Principalmente, pra quem já tem um pouquinho de flacidez ou uma pálpebra mais gordinha que esconde a pálpebra móvel. Vou pegar, então, um delineador em caneta. Então, vamos começar fazendo um traço. Aí, olhando para o espelho, para a frente, eu vou trazer esse delineado. Eu trago ele pra cá. E aí, eu sigo fazendo o delineado em cima dos meus olhos, rente aos cílios. Agora, eu vou dar acabamento. Olha como ele ficou. Agora, eu venho e faço um tracinho assim, deixo ele mais bonitinho. E uma sombra marrom. E vou dar um meio que um esfumadinho. Olha o efeito do delineado gráfico. Com o esfumado, apliquei lápis embaixo, máscara para cílios e um batom. E aí, gostou desse efeito? Vai conseguir fazer em casa? Comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida de maquiagem. Eu posso trazer um vídeo aqui no TUDP nas próximas semanas. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.